O delirium é um comprometimento agudo e flutuante da cognição, atenção e excitação, muitas vezes precipitado por uma doença aguda. A doença por copos de Levy é um termo abrangente para uma variedade de condições clínicas, incluindo a demência da doença de Parkinson e a demência por copos de Levy. As pessoas que vivem com essa doença parecem ser mais suscetíveis ao delirium do que aquelas com outros subtipos de demência. Através de uma revisão sistemática, esse artigo teve como objetivo descrever os desafios no diagnóstico clínico e no tratamento da demência por copos de Levy. Os autores reforçam que o diagnóstico do delirium é particularmente difícil em pacientes com doença por copos de Levy, uma vez que muitas das características clínicas definidoras do delirium, como desatenção, excitação flutuante, alucinações visuais complexas e delírios, também são comuns à doença por copos de Levy. Especialmente nos estágios prodômicos, o manejo eficaz e seguro do delirium pode ser bastante desafiador, principalmente em pacientes com doença por copos de Levy, onde há um risco aumentado de desfechos adversos associados às opções farmacológicas, que geralmente são recomendadas para o manejo dos sintomas em casos de delirium mais grave, como os antipsicóticos potentes. A abordagem inicial é uma busca metódica pelo tratamento das doenças e das causas subjacentes agudas, incluindo infecção ativa, constipação intestinal, anormalidades bioquímicas e traumas. A dor é uma causa comum de sofrimento nas pessoas com demência e pode ser uma provável causa de delirium, embora a relação não seja bem compreendida e o manejo da dor também possa contribuir para o delirium. De acordo com as melhores práticas de manejo do delirium, as estratégias não farmacológicas são consideradas como primeira linha, o que inclui abordagens ambientais, otimização sensorial e o apoio ao paciente para receber líquidos e nutrição adequados. O redirecionamento, a reorientação, a segurança e a tranquilização verbal são técnicas vitais no tratamento do delirium. Os membros da família podem ser fundamentais para o apoio em todos esses aspectos. A terapia de validação, uma forma de comunicação terapêutica utilizada na demência, com foco em aspectos emocionais em vez de factuais da comunicação, pode ajudar no manejo da agitação e dos comportamentos desafiadores, com alguma evidência de sutilidade também no gerenciamento das alucinações visuais e, separadamente, como uma estratégia de cuidado no delirium. Há momentos, porém, em que os pacientes ficam muito angustiados e agitados quando apresentam francos episódios delirantes e podem se colocar em risco aumentado da própria segurança ou de terceiros. Nessas circunstâncias, as abordagens não farmacológicas podem não ser suficientes por si só. As abordagens farmacológicas incluem tanto a prescrição quanto a desprescrição, que é a redução ou retirada de medicamentos com potencial para causar ou piorar delirium, como, por exemplo, os ancolinérgicos. Um planejamento terapêutico pode incluir uma revisão da medicação prescrita para o tratamento dos sintomas motores e uma revisão estruturada dos medicamentos que poderiam estar contribuindo para a carga anticolinérgica. O desafio de adicionar medicamentos geralmente recomendados para o manejo do delirium é o potencial para sensibilidade neuroléptica grave ou mesmo fatal com antipsicóticos, em particular com os antipsicóticos típicos, como aloperidol. Eventualmente, os medicamentos antipsicóticos também podem piorar de forma significativa os sintomas de demência por corpos de Levy, particularmente o parkinsonismo, o comprometimento cognitivo, a excitação e o aumento da mortalidade. Para os sintomas psicóticos persistentes, ou seja, fora dos períodos delirium agudo, as abordagens farmacológicas com evidências de eficácia incluem baixas doses de clozapina e pimavanserina, mas a evidência de eficácia desses no delirium ainda é escassa e os requisitos de início e monitoramento para o uso da clozapina são muitas vezes proibitivos para o uso clínico rotineiro. Os meios diazepínicos, como o lorazepam, são frequentemente recomendados como uma alternativa aos antipsicóticos na demência por corpos de Levy, mas há falta de evidências de eficácia e um risco aumentado para desfechos adversos, incluindo sedação excessiva, confusão e quedas. Os inibidores da acetil-colonesterase, como a rivastigmina, podem trazer benefícios, como a redução das experiências alucinatórias, mas não há evidências robustas de benefícios no manejo do delirium. Na prática, os médicos se voltam para opções menos complicadas, como, por exemplo, baixas doses de antipsicóticos atípicos, como a ketiapina, que podem ser iniciados em doses muito baixas e titulados em pequenos incrementos, equilibrando cuidadosamente os riscos e benefícios potenciais em uma área onde as evidências ainda são escassas. Como conclusão, podemos observar que esse é um tema da prática clínica que precisa de um número maior de pesquisas focadas.